Porque se eu tenho paz, eu dou paz a ela. Se ela tem paz, ela me dá paz. Ela me dá o que ela tem dentro dela. Eu dou pra ela o que eu tenho dentro de mim. E graças a Deus, o que nós temos é o Espírito Santo. Ela é uma menina de família, nobre, inclusive, e eu sou um ex-bandido. Eu sou um ex-bandido. Que fui criado sem amor de pai, sem atenção de pai, sem amor de mãe. Fui criar, cresci debaixo de maldição, de desgraça, vida arruinada, vida desgraçada. E hoje eu faço a diferença como marido. Pergunta se ela quer casar com outro. Pergunta. Faça a diferença como marido e como pai. Pai, meus filhos me amam. Meus filhos me amam. Me amam de paixão. Nos amam. Mas quem é isso? Quem faz isso? Quem faz isso? O Espírito Santo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto